Para quem está esperando uma condição especial, agora dia 25 de novembro vai ser a hora. A gente vai estar com pacotes de cronograma capilar, alisamento, mechas e mega hair com um preço super especial. Os megas vão estar com até 30% de desconto. Como vocês podem ver, eu estou cabeluda hoje, justamente porque a gente pode trabalhar com cabelos para um dia especial. Hoje eu estou de mega, essa faixinha aqui é super fácil de tirar. E tcharam, fiquei de cabelo curto. Todos os nossos cabelos são de cabelos humanos e eles vão estar com desconto agora, dia 25. Mais informações, eu estou agora no danielevilles do Instagram e qualquer coisa me chama no celular. Tchau, tchau.